Oi pessoal, nesse vídeo eu vou estar fazendo a resenha de um perfume da GQT, o BNQ com sonhos. É uma miniatura de apenas 25ml, na embalagem você pode ver aí que ela é lilásinha, cheia de estrelinhas. É bem bonitinha a embalagem. Aqui tem algumas informações sobre o perfume, falando sobre o caminho afativo. É um frutal sensual. Aqui tem mais informações sobre a fragrância, tá ok? É uma embalagem bem fofa, infantil, mas bem linda. O frasco, ele é arredondadozinho, parece uma bolinha, né? E tem as informações, né? Bem miqué, com sonhos e World Fantasy. Não sei se dá pra ver aí direitinho. Mas é uma colônia frutal sensual. É uma fragrância bem adocicada, pessoal. Tem como notas de saída o damasco, somadas às suas notas de corpo, de fresia, bem delicado. E as notas de fundo, é o musky, sândalo e o algodão doce. Ela é bem adocicada mesmo. Mas é muito cheirosa, tá ok? Fixação. Falar sobre a fixação desse perfume. Durou na minha pele cerca de 3, 4 horas. A projeção não é tão alta. É uma de 3, 4 palmos, mais ou menos, ao redor. A pessoa tem que chegar um pouco próximo de você pra sentir a fragrância. Tá ok? O preço é super em conta. Vale muito a pena você adquirir, ter, né? A cada resenha que eu fizer aqui no canal do perfume, eu estarei atribuindo uma nota de 0 a 10. Onde 0 é uma nota muito ruim, ou seja, um perfume muito ruim. E 10, um perfume muito bom. Levando em consideração todo o conjunto do perfume. Ou seja, embalagem, frasco, fixação, projeção, fragrância e preço. Sobre esse perfume, eu tô dando uma nota 6. Ele é muito bom, mas deixou um pouco a desejar na fixação e na projeção. A fragrância adocicada. Eu não gosto muito de perfume adocicado também. Pra aquelas pessoas que não gostam de perfume desadocicado. Até porque as notas dele é bem doce. Como você viu, tem o algodão doce, né? Pra você ver o tom doce que ele é. Mas enfim. É um perfume bom. Barato. Bem baratinho. Então vale a pena sim. Você que é amante de perfumes doces. É isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like. Se inscreve no canal. E até o próximo. Tchau! 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 Tchau!